Aleluias! Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Deus proveu o fogo E eu sacrifico Em Deus proveu o Espírito E eu me entrego por inteiro Enche-me, Deus 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 Enche-me Enche-me, Deus Enche-me, Deus Derrama a tua glória Amador, subiu, dará Indignado E enche-me Até transbordar Derrama a tua glória Glória, glória, glória Glória, 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 glória E enche, e enche, e enche, e enche A terra estremeteu Sepulco se abriu E nada vencerá O teu grande amor A morte, onde está você? O meu rei Resucitou 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 Para sempre Resucitou Resucitou Glória, glória, glória Glória, glória E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto E é aqui que eu me sinto muito bem Não há, não há, eu tô aí E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto Escuta, e é aqui que eu me sinto Não há outro lugar Cada, cada E é aqui, e é aqui E é aqui, ei, ei E não há outro lugar melhor E não há outro lugar melhor É na presença do Senhor Que sentimos muito bem